Estamos agora aqui nas bombas de gasolina de quê? De... Que é que é isto? Para a mela? Vamos a gasolina de para a mela. Não estão a servir de sair da... Não, não precisa? Não, é uma coisa que tivesse a moto um pouquinho mais por trás. Sim, não, não vamos ligar. Ai, com certeza. Nossa, a primeira impressão aqui no... Vamos chegar agora a Santiago do Cacém. Santiago do Cacém. A Santiago do Cacém, acho que fez uma paragemzinha para beber um café. E comer qualquer coisa. E comer qualquer coisa, a temperatura está a subir um bocadinho. Está, está. Mas a parte inicial está pesquinha para pesquinha. Não bebas, não. Estamos agora aqui ao Sescal. Preparámos para comer qualquer coisa neste restaurante de estrada. Chegámos a Zanha de Mar. Zanha de Mar. Calor do Cacém. Calor do Cacém. Uma temperatura brutal. Completamente. Vamos ver as paisagens aqui que é giro. Temos ali o restaurante que já conhecemos da outra vez quando passámos por aqui de bicicleta, o Asanhas do Mar. O Asanhas do Mar. Excelente restaurante. Para se vir cá a vertiscar. Comemos aqui muito bem. Umas boas mariscadas. Aqui jogámos os matraquilhos. Exatamente. Está ali uma mochileira para todos os protectores. Jogámos os matraquilhos. Exatamente. Vamos ali ver a paisagem. É uma zona muito bonita. Manoel, não sei se te recordas destes muros. Entrevimos uma bela com uma snack. Estamos agora aqui ao pé de uma pedreira em Monchique. Serra de Monchique. Serra de Monchique. Exatamente. Entramos aqui a ouvir umas explosões. Não percebemos ainda muito bem o que é isto. Uma pedreira de granito. Parece granito. Está um espetáculo. Está. Espetáculo. A paisagem fica muito melhor com as pedreiras. Não sei onde é que a gente está. Ou no Caldeirão ou em Monchique. Estamos no ponto de alta, já na final do dia. Vamos beber uma cervejinha. Uma cervejinha. Los bois versões. Aquele mar e a terraio na Caldeirão. Amém? Aqui é um café típico, um cafezinho snack bar Miramar, ali ao fundo há um centro campeonista. Olá, bom dia! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!